WLDBVP Ai tá gostosinho Tô gentil, que bandido, quer fuder tua perere Tom, tom, tom velho, tá por bandido da serra Tom velho, tá por bandido Fala pirão Tom velho, tá por bandido da serra 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 Estando a pirão, solteira do baile Passa a mão no peito de sua amiga e fala pra ela assim ó Te amo pirão Ela tem só 17, a buceteia no beco Tudo beco, é só subiu no conceito No beco, é só subiu no conceito No beco, é só subiu no conceito Passei no baile, tô trajadinho Tô fumando a brava, tô de cantinho Passei no baile, tô trajadinho Tô fumando a brava, tô de cantinho Vem, buceta vem Vem, buceta vem Tira a calcinha e joga de cartão pro trem Vem, vem, buceta vem Vem, vem, buceta vem Fica de cartão e taca xerraca pro trem Não importa se é na base ou é no beco da favela Não importa se é na base ou é no beco da favela Hoje você vai tomar na xerraca Vai tomar na xerraca Hoje você toma de quatro, toma de lana Tá checa que vem no pau, meu pau vai na xerraca Tá checa vem no pau, meu pau vai na xerraca Hoje você vai tomar na xerraca Vai tomar na xerraca Tá gostosinho